Fala aí, Cronos! Voltei nesse vídeo, pessoal, trazendo pra vocês aqui mais um episódio de Minecraft, pessoal. E dessa vez aqui, vamos dar continuidade à segunda parte daquele mapa que é bi-maneirinho mesmo, pessoal. Então, antes do vídeo começar diretamente, né, já aproveita, deixa aquele seu joinha aqui embaixo no vídeo daquela manop... Voadora no gostei, pessoal, e bora pro vídeo! Bom, galera, então é o seguinte, agora a gente tem que completar mais 5 níveis aqui desse mapa. E o objetivo dele é, basicamente, não morrer. Temos aqui meio coração de vida e temos que chegar até o fim do mapa, clicar no botão sem morrer. Se você não viu o primeiro vídeo, tá aqui na descrição do vídeo, assiste lá também, beleza? Então, bora, mano, pra não morrer tem que vir pra cá... Tá bom, agora tem que vir pra esse aqui. É, depois... Ah, não, peraí, nossa, pega impulso! Beleza! Tá, vem pra cá, agora que... Não! Morri, droga, galera! Vamos lá, então, agora vai, agora vai, ó. Pulou pra cá. Daqui... Vem pra cá, beleza. Ih! Uh, consegui, moleque, consegui passar. Tá, agora passa pra cá e agora, muita hora, né, essa calma que... Peraí, peraí... Ah, mano, eu sou um idiota, né, velho? Eu sou um idiota total, por quê? Porque eu fiz o caminho errado, não é pra lá que eu tenho que ir, por isso que eu nunca consegui, né, velho? Nunca consegui. Errei o caminho, galera, mas agora vai. Beleza! Aí você vem pra cá, mandar cá, você tem que vir, ó. Uh, tem que vir pra cá. Não é pra lá, é pra cá, não é pra lá, é pra cá. Não é pra lá, é pra cá, não é pra lá, é pra lá. Ok, já estamos aqui. Nossa! Ah, agora a gente vem pra cá, galera. Aí agora a gente vem e pula pra cá. E agora eu tenho que vir pra onde, velho? Pra lá, né, tem que pular pra ali, galera. Vamos lá, então. Ih, uh, foi, beleza. Agora, uh, beleza, foi pra cá. E agora tem nada pra cá? Não, pra cá tem alguma coisa, eu acho que tem que ir pra lá, né, ó. Tem que vir pra cá, ó, beleza. E agora, será que é pra ali? Vamos ver se é pra ali. Ih, puf. Eu não posso pular ali, velho, eu tenho que, tipo, descer direto. Vamos voltar, então, tudo de novo. Tá, galera, mano, tô de volta aqui. O negócio é o seguinte, a gente tem que vir correndo. E não fazer isso que eu fiz. Você vem correndo e não faça isso que eu fiz, porque eu sou um idiota. Ih, corri, corri, corri. Vai. Ih, tá, moleque. Ah, agora vocês viram, né, galera. Consegui. Ah, finalmente. Beleza, bora pro nível 6. Agora é o 7, né. Tá, a piscina. Um baú. Ah, mas é claro que não dava pra ser tão fácil, né, velho. O baú tá trancado. Ah, tem um trampolim, acho que vou ter que... Mas deve ter alguma coisa aqui embaixo. Ah, tem baú aqui, galera. Ah, meu Deus do céu. Mas eu vou morrer. Pera aí. Nossa, de primeira eu já peguei... Caraca, moleque, vou morrer. Não morre, não morre, não morre, não morre. Não morre, morri, morri, morri. De volta que eu vou morrer, velho. Ai, caraca, mano. Tá, aquela hora ele tava naquele de lá, né, velho. Então vamos voltar lá. Beleza, desce rapidão. Tem que descer muito rápido e pegar. Pera aí. Ué. Mano, a chave muda de lugar. A chave muda de lugar. Ela muda, ela muda, ela muda, ela muda. Ah, vou morrer. Não, vou ter lá. É, deve estar... Nossa, peguei. Beleza, peguei, peguei, peguei. Vai, 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 vai. Você consegue, você consegue, você consegue, você consegue, você consegue, você consegue. Três, dois, um. Nossa, consegui, moleque. Boa. Ah, agora sim. Botão. E tchacavral, moleque. Nível set completo. Bora, nível oito. O que é isso, velho? Eu tenho algum lugar aqui. Nossa, galera, não é possível. Aqui é um avião. Eu tô na asa de um avião, velho. Eu tô vendo que tá ali embaixo. Mano, eu acho que eu vou ter que fazer tipo um drop, galera. Nossa Senhora, moleque. Oh, na moral, pessoal, na moral, velho, isso foi profissional, cara. Isso foi tipo, mano, merece três milhões, galera. Dá joinha, dá joinha, porque, mano, isso foi sensacional. Foi de primeira, velho. Ai, meu Deus, tem um spawner aqui. Caraca, isso não é legal. Cadê o botão, cadê o botão? Velho, depois, nossa, depois de dar um, nossa, depois de cair assim, diretão, velho. Meu Deus do céu, tem um botão aqui. Caraca, eu sou muito bom, velho. Nível 9, arena. Tá. Baseball cat. Ah, tem uma parada de baseball, galera. Beleza, uma parada de baseball. Tem que matar o quê? Beleza, pessoal. Aqui, mano, nesse nível aqui, eu tenho que matar... Nossa Senhora, se eu tomar um hit já era. Galera, eu tenho que matar 50 zumbis sem morrer, velho. E agora? Meu Deus, galera, eu tenho que matar 50 zumbis sem morrer aqui, velho. Se eles encostarem em mim, tipo... É um... Mano, é impossível. Sério, mano, eu acho que eu vou ter que ficar aqui, ó. Eu vou ficar aqui no alto, mano. E aí eu vou esperar eles chegarem perto de mim e eu vou ficar atacando eles pra lá, ó. Agora vai ser um. Beleza, um já foi. Mano, eu vou ter que ficar aqui, mas vai demorar, hein. Porque vocês viram, galera? Se eles encostarem em mim um tiquinho, já era, mano. Já levo o dano e morro. Não tem como. Sai pra lá, velho. Meu Deus do céu, já foi dois. Nossa, eu vou ter que matar... Nossa, três. Tá, eu vou ter que ficar aqui até amanhã, né, velho. Tô sentindo que eu vou ficar até amanhã aqui, ó. Vai, morre pra lá. Morre, morre, morre pra lá. Vai você pra lá. Vai você pra lá. Morre também. Morre pra outro lado, lá. Morre, morre, morre pra outro lado. Morre, morre pra outro lado, galera. Calma aí que eu vou matar esses zumbis todos aqui, né, velho. Porque são 50 zumbis que vai demorar 3 dias. Beleza, pessoal. Consegui matar um monte aqui, velho. E meio que reseta quando a gente chega no limite, né. Mas, beleza. Consegui o botão aqui. Foi dropado pra mim. Agora eu tenho só que correr, velho. Não posso deixar nenhum encostar em mim. Porque... Beleza, pessoal. Tô quase conseguindo de novo aqui, velho. 47. Ai, meu Deus. Vai, 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 vai. 49, só mais um. Eita, cavral, moleque. Pei, tá. Consegui o botão. Agora, o que farei com esse botão em minhas mãos, né, velho? Mano, olha a quantidade de zumbis que tá spawnando aqui. Isso não é de Deus, cara. Sério, isso não é legal. Tá bom? Vai, morre. Dá licença daqui. Eu quero passar o mapa, tá bom? Por favor. Muito obrigado. Galera, já era. Mano, eu vou ter que passar... Velho, como é que... Nossa senhora. Como é que eu faço isso, gente? Esse mapa aqui tá ficando difícil, hein. Mano, eu vou bater em todos eles. Ó, ó, ó. Vai todo mundo pra lá. Não, peraí. Vai pra lá, então. Vai pra lá. Isso. Vai pra lá. Todo mundo. Foi pra lá. Foi pra lá. Tchau, agora eu venho pra cá. Falou, 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 falou. Uh. Não, eu coloquei errado. Eu coloquei errado, velho. Meu Deus, eu sou muito de burro. Foi, foi. Consegui agora. Foi, moleque. Beleza. Último nível. Dimensões. Tá, não tem nada aqui. Nada aqui. Nada aqui. Também não tem nada pra cá. Tá bom. O que eu tenho que fazer aqui, galera? Peraí. Ih, agora ficou complicado. Tá, vamos lá, então. Peraí, peraí, peraí. Mano, o negócio aqui não tá legal, não. Peraí. Vamos lá. Pular. Eu tenho que pular aqui, ó. Peraí. Aonde eu posso ir aqui, ó? Eu posso passar pra cá? Não, eu não posso passar pra cá direto. Eu tenho que pular pra outro lugar antes, então. Deixa eu ver pra onde que eu posso pular. Cara, é impossível. Cheguei em conclusão que é impossível fazer isso. Peraí. Velho, não sei. Será que pode fazer? Eu acho que deve poder, né, velho? Se não poder, né, não tem como. Tipo, passa aqui, ó. Opa. Passa aqui. Opa. Passa aqui. Eu acho que pode fazer isso, galera. Não é possível que não seja possível. Agora vem pra cá. Beleza. Agora pula pra cá. Tá, agora pode vir pra cá. Isso, agora vem pra cá. Ih. Nossa senhora, é agora? Meu Deus. Tá, tem um bloco de slime aqui. Ah, eu acho que eu fiz coisa errada. Eu acho que eu tinha que ter pulado aqui dentro, hein? Ah, deixa eu me matar, então, galera. Agora, galera. Agora vai, agora vai. Opa. Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Foi. Ih, caraca. Agora tem que pular aqui e clicar. Uh. Uhul. Morri. Não. Ganhei. Uhul. Foi só uma pegadinha. Ganhei, galera. Muito obrigado, galera. Deixa aquele joinha no vídeo. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. E... Tchau. Tchau. Tchau.